Com essa nova atualização do YouTube, agora será necessário que vocês ativem o sininho que fica do lado do inscrever-se aqui do meu canal, para receber os vídeos novos, ok? Então vamos lá! Olá divas, tudo bem com vocês? Espero que sim, hoje eu estou muito feliz de vir aqui anunciar para vocês, está caindo. Olá minhas divas, tudo bem com vocês? Espero que sim, hoje eu vim anunciar uma coisa muito legal para vocês, eu estou muito feliz! Chegou Lace Humana! Calma, 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 calma. Se você não viu lá, vê lá meu videozinho, olha o primeiro vídeo, é tudo sem graça, falando da Manhattan, do Lace Manhattan, falando cheio de gestos assim, né? Porque eu tenho essa mania desse gesto todo. E eu nunca trouxe nenhuma Lace Humana aqui para o canal. E hoje eu tive o prazer de trazer para você duas, mas vai ser dois vídeos, vai ser esse agora que eu vou mostrar. Depois você continua e se você não é inscrito, você se inscreve, já vai dando um joinha aqui para mim, tá bom? Porque você vai ver em um outro momento que eu vou estar postando a outra, tá bom? Então vamos ver, vocês estão curiosos para fazer? Ai, meu Deus, meu Deus, são lindos! Vocês vão amar! Continue assistindo o vídeo. Antes que alguém pergunte, esse batom é o Toon Brow da Kylie Chene, tá? Esse brinco aqui é da Mix Biju, que já tem resenha também aqui no canal. O dos batons também, em breve, vai ter uma resenha aqui. Eu não sei se eu vou colocar antes do cabelo ou depois, mas você já fica ligado aí, tá bom? Então eu vou colocar. E é isso! Então vamos lá agora. Essa Lace Humana, ela é assim, tá? Por dentro. Ela é uma Lace Front, então essa parte todinha aqui, ó, dá para você fazer repartição. Olha, essa tela dela gigantesca. Tem um pentinho, tem três pentinhos na frente, um no meio, um do lado e outro do outro. Caso você queira usar colada, né? Também é super fácil, você vai passar bem aqui, gente. Depois que for cortar essa telinha, você vai passar cola aqui e vai colar no seu cabelo. Ela é um tamanho único, tá? Aqui atrás também, ó, dá para você colar, também veio a parte de trás. Olha que legal, gente. Para colar, para fazer... Colar aqui na parte de trás, dá para fazer um rabo de cavalo. Muito legal, vai ficar muito lindo. E também tem alças reguladoras, como você pode ver. Tá? Tem alça reguladora aqui e é do outro lado, tem etiquetinho, que eu não vou tirar. Tá? Ela é assim, né, enorme. Ela tem quase 65 centímetros, se eu não me engano. Ela é da cor. Ela é uma cor castanha escura. Então, como ela é humana, dá para você clarear se você quiser. Fazer mechas, fazer platinado, enfim. Ela tem 150 de densidade. Porque o humano é diferente, então ela tem 150 de densidade. Agora eu vou colocar ela para vocês verem. Eu... Não tem como tirar da telinha, né, porque já é de cliente. Tá? Se você quiser comprar, vai lá na lojinha American Produtos Beleza, lá no Facebook, tá bom? Tem as informações lá para você entrar em contato. É, para estar adquirindo. Olha como é que ela fica aqui, ó. Essa parte todinha é o couro cabeludo. E se você quiser clarear, faz aquela... A mistura com a base, né? Coloca uma base do seu tom de pele por baixo. Aí passa tudinho bonitinho. E aí é que vai ficar um pouco mais claro. Ou então você coloca uma touca. Tem gente que coloca a touca também. Tá? Ela... Deixa eu ver aqui. Só me pate, licença. Tô com muita emoção. Vou espentear aqui, ó, para vocês verem. Ó. Partir aqui. Ela cabe assim na cabeça para quem tamanho único. Nossa. Muito bom. Nossa, quando ela chegou, pareceu uma criança. Parece uma criança, mulher. Tão linda. Tão... Esperada. Sabe? Que eu tava esperando esse cabelo. Ó. Gente, aqui. Cabelo super macio, super sedoso. Não tem muito derramamento de cabelo. Caso ela estiver derramando, o bom é você selar também com aquela cola de silicone que vê da Cano. É muito bom também você fazer isso antes dela. É até um falso ciclo top para aquelas que não vêm. Você pode fazer isso também, tá? Passa com a base. Sinai. Anota aí. Pega o papel, colega. Pega o papel que eu vou anotar, tá? Você coloca a base por baixo do seu tom de pele. E depois vem selando com a sacola de silicone, assim, ó. Bonitinho. E pronto. Espera secar. Que vai ficar o silk top perfeito, tá bom? Que em dia eu ensino aqui no canal. Olha, gente. Olha esse cabelo, ó. Ele é extremamente liso. Extremamente liso. É... Eu parti pro lado, né? Ó. Deixa eu partir. Então dá pra você colocar dos dois lados. Fica assim. Pra repartir pelo meio. Ó. Como é que fica? Tá vendo? Você pode repartir aqui. E... Pode fazer aqueles penteados lindos que você vê. Aqueles cabelos lisos de índia, ó. Lixo. Fazer uns penteados de índia, assim, lindos. Pra você fazer um coque aqui, assim. Você vai ficar, né, gente? Porque esse cabelo aqui é super ultra liso. Ui! Ui! Sem nem lidar com o cabelo liso assim. Sem nem lidar com o cabelo liso desse jeito. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês. Dá pra você jogar pra vários lados. Pra lá pro lado, pro outro. Olha, ela vem até aqui assim. Então você vai recortar, ó. Tá vendo? Vai recortar tudinho aqui onde tem essa linhazinha. Ela tá do formato mesmo da cabeça. Ela se encaixa em todas as cabeças, sabe? Perfeito, ó. Direitinho. O formatinho pra quem quiser usar colado também. Ó. Pra ficar aqui. Tá? Aí se você quiser prender, você prende. Deixa eu ver aqui. Vou mostrar aqui a diferença. Ela bate aqui na cintura. Essa daqui é 24 ishens. Tá? 65 centímetros. Tem uma sedosidade incrível, gente, desse cabelo. Muito sedoso. Muito cheiroso. Eu adorei. Adorei. Estou, assim, maravilhada. Né? Porque eu nunca tive uma lace de cabelo humano. Uma full lace. É... Então, assim... Estou simplesmente adorando, assim, tipo... Cara, tu nunca vai precisar fazer nenhum procedimento. Porque esse aqui é o cabelo. É porque lace é sintético. Eu acho um pouquinho mais trabalhoso. Os dois são trabalhosos, né? Esse aqui também tem que ter o cuidado. Mas... Cabelo humano, cabelo humano, né? É outra coisa. Vou deixar, tipo... Pra sair. Deixa a sintética pro dia-a-dia. Deixa a humana pra sair. Porque ela é muito linda. Muito mesmo. Adoro essa parte que você faz aqui assim no cabelo, sabe? Ela é tão lisa. Tão sedosa. Que ela nem bola. Ó. Muito linda. E ela não é yake não, tá? Ela é silk. Que não sabe? E yake é aquele cabelo, assim, de negro alisado. Tá? E ela não é yake não. Ela é silk. É um cabelo de... De... Que é de cabelo liso mesmo. Pesado, bonito, sabe? Você vê aí, né? Aquelas... A mulher mexicana que joga na nossa cara. Aqueles cabelos, assim. Ela... Vem, 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 vem. Vem, vem. Vem, vem. Deixa o cabelo lá. José Ricardo. Vem, vem. Vem, vem. Então, esses cabelos são assim. Vem, vem. Tá bom, minhas divas? Bom, vou finalizar aqui com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado desse cabelo humano. Que é a primeira resenha aqui do canal. Se você gostou muito, você vai lá na lojinha, na American Productions de Beleza, no Facebook. Eu vou estar passando todas as informações pra vocês. Vou passar o número do WhatsApp e todas as informações de cabelo, de cores, que vocês quiserem, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e tchau!